Olá preta! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo que eu estou gravando hoje é um dos vídeos mais pedidos lá no meu Instagram. Se você não me segue, estão aqui as minhas redes sociais. E lá as meninas sempre pedem pra eu dizer como eu edito as minhas fotos, como que eu posto no Instagram, tudo. E hoje eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, tá? Eu vou editar algumas fotos que eu tenho aqui no meu celular, que eu acabei de tirar. Eu ensinei a tirar essas fotos, tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui o card mostrando como eu tirei essas fotos que eu vou editar hoje. E aí eu quero mostrar pra vocês que eu não uso nada demais. Eu só uso o meu celular e o Instagram. Eu não uso aplicativos para foto, especificamente pra fotos, assim. Eu sou bem preguiçosa em relação a isso, a um aplicativo específico de foto. Então eu uso o próprio meu celular. Eu tenho um iPhone 6, então a própria edição de foto do iPhone é muito boa. Eu já acho que atende bastante. Eu gosto de foto natural, eu não gosto de tirar mancha, eu não gosto de tirar olheira, eu não gosto de fazer aquele Photoshop e me deixar sem expressão facial. Eu gosto de deixar a foto como ela é. No máximo eu enfatizo o preto, que fica legal por conta do delineado, o batom, o cabelo, né? E essas coisinhas a mais, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês tudo que eu uso pra editar as minhas fotos. Então, vem. Bom, aqui tá o meu celular, gente. Desculpa, não fiz as minhas unhas, mas faz parte, não é mesmo? Então eu vou lá na minha galeria de fotos, ó. Já tá aqui aberta. Tirei essas fotinhos, ficaram muito legais. Essa aqui eu já editei, já está lá no meu Instagram, vai lá curtir, por favor. E a fotinho que eu vou editar hoje vai ser essa... Essa daqui, olha só. Hum, poderosa. Então vamos lá, eu vou editar a foto. Então eu pego, abro mesmo o meu iPhone, aí eu aperto aqui pra editar a foto, aperto pra cortar. Então tá vendo que ele automaticamente já dá uma semicortada na foto. Então eu aproveito desse aqui, ó, deixo mais quadradinha pro Instagram. Ó, já tá massa! E aí eu venho aqui na luminosidade. Então eu mexo na luz, venho luminosidade, abro um pouco mais, abro um pouquinho mais. Abro mesmo, tá, gente? Porque fica parecendo que você fez em estúdio mesmo. Eu exponho só um pouquinho a luz, só um pouquinho, pra eu não ficar esbranquiçada. E aqui é a melhor parte. Altas luzes. Tem essa ferramenta aqui nesse... no iPhone. E essa altas luzes, ela vai dar uma esfriadinha na minha foto e vai deixar o fundo com cara de fundo infinito. Não vai parecer que eu tenho uma porta desse lado, não vai parecer nada disso. Então eu abro de verdade, ó. Daí eu venho aqui na configuração e ponto preto. E aí eu deixo tudo que é preto da foto mais forte. Ó, tá vendo? Ó. Original, editada. Nossa, Patrícia, ficou esbranquiçada, tá? Não sei o quê. É no vídeo, tá, gente? O vídeo também tá aberto, então parece que eu tô um pouco mais branca. Mas não tô não, tá? Tá bacana. E tem que ficar com cara de que você fez no estúdio. O objetivo desse meu ensaio é esse. Beleza, aqui no celular pra mim já tá ótimo, tá? Então eu salvo, dou ok. Agora vamos lá pro Instagram. Abro aqui a opção de foto, já tem uma foto aqui que depois eu vou editar com vocês. Vou lá, busco a foto que eu editei. Essa aqui, ó. Deixo ela do tamanho correto que eu editei já lá no aplicativo do iPhone. Aí eu clico em avançar, venho aqui em editar. Aí é que eu vou dar um pouquinho mais de calor nessa foto. Daí eu venho aqui, aumento só um pouquinho de contraste, só um tiquinho, ó. Ficou 5 de contraste. O brilho nem precisa dar mais, porque eu acho que ficou legal. Aí a temperatura que eu arrumo um pouquinho pra eu ficar mais quente. Aí eu arrumo só um pouquinho a temperatura, que eu não quero que ela influencie o fundo da foto. Aí eu concluo. E pronto, pra mim tá bom. Daí eu gosto de colocar essa película azul na minha foto, tá vendo? Essa, a parte de sombras. Eu gosto de deixar o azul na minha foto. Eu uso em todas, praticamente, pra deixar o meu feed organizado. Mas não fique organizado não, tá? Aí eu concluo, beleza? Eu acho que pra mim a foto tá ótima, tá maravilhosa. Aliás, se você está vendo esse vídeo, ela já está lá no meu feed. Vai lá curtir. Eu volto aqui e salvo em rascunho e deixo ela lá, tá? Mas eu vou deixá-la lá porque eu tô fazendo vídeo. Já já eu vou subir ela. Agora eu vou ensinar vocês a editar direto no Instagram, tá? Então eu tirei uma foto aqui. Essa aqui, ó. Essa foto tá direto do celular mesmo. Eu não editei, não fiz nada nela só. A única coisa é que eu prezo muito tirar a foto em frente à janela ou em frente a uma luz. É muito difícil eu tirar foto que não esteja bem iluminada. Assim, eu fico nervosa, eu fico sericuti. Então a foto tá bem iluminada, tá legal. Gosto desse quadrante, tá tranquilo. Então eu vou lá em avançar. Clico em editar. Daí eu abro um pouquinho só a luminosidade dela. Abro só um pouquinho. Daí eu venho em contraste. Aumento um pouquinho o contraste dela. Aí eu venho aqui, ó. Sombras. No próprio Instagram, gente. Sombras. Aumento a sombra, tá vendo? Eu gosto de deixar uma coisa meio dark. Mas isso é questão de gosto. Pra não incomodar vocês, eu vou abaixar aqui a luminosidade. Que eu sei que vai ter gente que vai reclamar. Vai falar, nossa, você ficou branca na foto. E aí eu venho aqui, ó. Em cor, sombra e azul. Gente, é certeza. Você viu essa foto? Eu fiz esse passo a passo. Não mudei nada mais que isso. Aí pronto. Concluo. Salvo no rascunho. Beleza? Vamos editar mais uma, só que essa eu vou acelerar. Vamos editar mais uma, só que essa eu vou acelerar. Beleza, preta? Ok. Então, como é que funciona o meu Instagram? Eu não uso o meu Instagram pensando em feed organizado, lá, aquela bagulha toda. Eu uso o meu Instagram como linha de tempo. Então, se nesse tempo eu estou fazendo essa ação, que é tirar essas fotos, mostrar essa maquiagem, mostrar esse ensaio, Eu continuo com essa linha de tempo e de vez em quando essa foto vai aparecer lá na frente mais um pouco, quando eu quiser fazer um TBT, alguma coisa assim. Então, linha do tempo. Então, essa foi a linha do tempo que eu criei agora. Então, o que eu faço? Eu venho aqui no rascunho, é assim que eu vou ver o meu feed. E aí eu vejo, ah, tá legal, tá bacana, tá diverso, tá parecido. Tá, tá legal. Então, eu escolho a foto, a última, né, a última que tá aqui, esperando pra ser postada. Então, né, nessa sequência que eu vou postar, essa, depois essa, depois essa, entendeu? E aí eu pego, clico aqui, avanço e posto. Escrevo tudo que eu tenho que escrever e posto no Instagram. Mas eu não sou muito a louca do postar corretamente, não. Às vezes eu venho aqui e escolho a foto que eu quero, tudo, tá. Ó, tem tudo isso aqui de foto pra editar, que eu ainda não editei. Ó, essa aqui legal, ficou bem bacana. E é isso, gente. É assim que eu edito as minhas fotos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Peraí que eu vou finalizar o vídeo. Então, pretas, é isso. É assim que eu edito as minhas fotos. É assim que eu edito aquela foto especial pra aparecer em saio de revista, né, que eu falo. E é as fotos do meu dia a dia. Eu sempre procuro tirar de frente de uma luz, uma softbox. Ou uma janela, que também a luz do dia é a melhor luz pra tirar foto. E procuro sempre usar a câmera traseira. Nem sempre eu tiro com a câmera frontal a foto. Quando eu quero mais detalhe, eu quero ela mais bonita, eu tiro com a câmera traseira do celular. Assim como eu mostrei no ensaio, como eu fiz em casa, que eu uso a câmera bastante. Eu uso a câmera traseira tirando foto sozinha. Tá bom, pretas? Não esqueçam de dar aquele joinha no vídeo se vocês gostaram. Disse... De se inscrever aqui no canal. Esse ano eu quero trazer muita programação bacana aqui pro nosso canal. E de clicar no sininho quando você se inscreve. Pra você receber a notificação quando eu subo vídeo novo aqui. Tá bom, minhas pretas lindas? Sempre pensando em deixar mais natural possível as suas fotos. Procurem usar muito menos blur, né, pra tirar as linhas de expressão, essas coisas. E o negócio é a sua beleza real, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!